Bom dia, eu sou o professor Cidia C, do 2º B, em maquinaria VC, né? Agora eu vou fazer a correção do formulário de losano, trapézio, 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 trapézio. A diagonal de losano médio, a diagonal maior é 12 cm, ok. Ele tem a diagonal menor que é 9 cm, que é um desenho menor, que é 9 cm, ok. Calcule a sua área, calcule a sua área. Repetindo, a diagonal de losano médio é 12 cm, diagonal maior que é 12 cm, certo, e 9 cm é diagonal menor. Calcule a sua área. A nossa forma, essa aqui ó, diagonal maior, vezes diagonal menor, dividido por 12. A de 1, tem 8, certo? Agora eu vou só substituir, diagonal maior, 12 vezes 9, dividido por, estou conseguindo a forma. 5 cm ao quadrado, multiplicando 12 vezes 9 dá 108, dividido por 2 dá 54 cm ao quadrado. Repetindo, diagonal maior é 12, diagonal menor é 9, 12 vezes 9 dá 108, dividido por 8 dá 54 cm ao quadrado. Segunda questão, segunda questão, certo? Agora é trapézio, certo? Como falamos lá em trapézio, a base mede 12, a base maior mede 12 cm, a base menor mede 10 cm, e a altura mede 6 cm. Certo? Ok? Preste atenção, a nossa área é a base maior, a base maior, a base menor vale 10 cm, a altura mede 6 cm, certo? Ok? Vamos lá. Aqui ó, a área eu não tenho, base maior 12 cm, mais, base menor 6 cm, base menor 6 cm. Altura, altura aí, opa, é 10 cm, desculpa, altura é 6 cm, dividido por 12, repetindo, vamos lá. Então, eu tenho uma base maior que é 12, tenho uma base menor que é 10, 12 mais 10, eu tenho uma altura que é 6 cm por 2, é a forma, né? Somando aqui dá 32, ó, 12 mais 10, 32, vezes 6, dividido por 2, a área, 32, 22, 22, 22 vezes 6 dá 132, dividido por 2 dá, dividido dá 66 cm, Então, eu tenho uma base maior que é 12, eu tenho uma base maior que é 12, a altura que é 12, a altura é 6 cm, e eu tenho uma área, eu tenho uma área, vamos lá, preste atenção. Então, a base maior que é 12, base menor que é 12, mais 10 dá 22, então eu sou meio errado aqui, né? Mas dá 22 vezes 6, então eu me atrapalhei, 22 vezes 6, 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 dividido por 2 dá 66, certo? Ok, terceira questão, terceira questão, vamos lá, um rozango de 41 cm, ó, um rozango de 41 cm ao quadrado de área, eu tenho uma área que é 48 cm ao quadrado, ok? A diagonal maior, a diagonal maior mede 12 cm, repetindo, a área é 48 cm, minha área é 48 cm, vou só agentecer 48 cm aqui, repetindo, certo? A diagonal maior é 12 cm, a diagonal menor, diagonal menor, eu não tenho, certo? Aí eu vou usar a mesma forma, uma retinha, aí, mesma forma, dessa aqui, certo? Dividido por 12, vamos lá, o A, 48, que é o meu nome maior, 12 vezes D, que é o meu nome maior, dividido por 2, repetindo aí, vamos lá, Então, eu vou fazer o meu nome de dado, certo? Errado, a área é 40 cm ao quadrado, a diagonal maior é 12, a diagonal menor, não tenho. Aí vamos aqui, ó, fazer, multiplicar a ação, aqui como não tem nada, eu quero 1, 12 vezes D, 12 D, 48 vezes 2, certo? Vou passar pra cá, ó, porque não tem espaço, tá vendo? Dizinho, ó, 48 vezes 2 dá 96, D igual a 96 dividido por 12, tá? Porque ele deu 8 cm, certo? Pronto, então a primeira, segunda, terceira, feita aí, certo? Agora vamos para, para o aerograma, certo? O segundo formulário, primeira questão, primeira questão, já tem que ligar aqui para o aerograma, certo? De 12,4 metros de base, a base dele, ó, é 12,4 metros, certo? A base, desculpa, desculpa, a base, e sua altura, sua altura é 4,5 metros, repetindo, Determine a área, eu tenho uma área, eu tenho uma base que é 12,4 metros de base, e a outra é 4,5, Usa a forma aqui, ó, só usar a forma bem facinha, a área é muito tenso, Depois descobri, agora só substituir na forma, a base, 12,4 vezes, que é a forma, que é a forma, e 4,5 da área, A altura que tem, multiplicando aí, dá 12,4 vezes, 4,5 dá 55,080 metros ao quadrado Primeira questão, repetindo, eu tenho os dados para gastar uma base, Mede 12,4 metros, eu tenho uma base que é 4,5 metros ao quadrado, e a área é muito tenso, Deixa eu ver a questão aqui, é a área, porque é 12,4 vezes 4,5, multiplicando, dá 55,80 metros ao quadrado, Segunda questão, segunda questão, um parágrafo tem 56 centímetros de água, eu tenho uma área aqui, ó, só um dado, viu? Dá 56 centímetros, a base mede 8 centímetros, a base mede 8 centímetros, certo? Então, como dependendo da altura, eu não tinha uma altura, se eu não tinha uma altura, repetindo, eu tenho a área, eu tenho a base, mas não tenho a altura, vou usar a mesma forma, mesmo a forma, certo? Vou substituir a área por quantos, 56, a base, vou substituir por quantos, por 8, e é um punho por 10, aí eu faço, depois do H por primeiro membro, e o 56 por segundo membro, segundo membro, aí isolo o H, certo? Aí vai ficar 56 dividido por 8, H igual a 7 centímetros, certo? Ok, encontrei a segunda questão, certo? Agora, vou apagar aqui, ó, vou fazer a terceira, terceira questão aqui, terceira do, certo? Ok, vamos lá, é aplicar a segunda química que eu falei, então a arca é 56, a base é 8, vezes a altura, que eu não tenho, aí eu multiplico 8 vezes H por H, ele vai comprimir o primeiro membro, 56 por segundo membro, a arca é 57 por segundo membro, dá 7. Terceira questão, terceira questão do parágrafo, terceira questão do parágrafo, certo? Um parágrafo tem 4 centímetros de altura, a altura dele é 4 centímetros, ok? Tranquilo. A base, a base, o B, é o triplo da altura, 3H, é o triplo da altura, ele não tem a arca, só que ele está falando que um parágrafo tem 4 centímetros de altura, e a base é o triplo da altura, base é igual a 3H, nesse caso vou multiplicar o H pelo 4, certo? Agora multiplicando aqui, multiplicando 3 vezes 4, tá? 12, 12 centímetros, encontrei a minha base, encontrei a minha base, encontrei a minha altura, agora é só usar a fórmula. Minha fórmula na área, vou abrir, deixa já, a área eu não tenho, certo? O B, vale o quanto? 12, altura, vale o quanto? 4, multiplicando 48 centímetros ao quadrado. Repetindo. Na questão do parágrafo tem 4 centímetros de altura, tem uma altura, a base é o triplo da altura, a base, base é igual a 3H, vale o quanto? 4. E aí, vamos lá. Então, o Tchau. E aí, vamos lá. E aí que a players, ok? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.